Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Porque a taxa de suicídios entre os jovens aqui no Brasil aumentou em média 30% nos últimos 25 anos. E esta curva ascendente vai contra a tendência observada nos países europeus. Um tema sem dúvida que ainda é tabu até para os profissionais da saúde, para os jornalistas, inclusive nós aqui. Mas no programa de hoje nós vamos tentar falar de uma forma bem clara com um profissional que defende esta ideia de falar sobre esse assunto como uma forma de prevenção. Nós estamos recebendo o coordenador do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Sistema de Saúde Mãe de Deus, o psiquiatra Ricardo Nogueira. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. E você também pode participar. Você participa através do Twitter, arroba Cidadania TVE, ou então pela nossa linha direta, o telefone 3230 1530. Doutor Ricardo, esse aumento é nos últimos 25 anos, mas se tem ideia do porquê esse aumento tão drástico? É que na verdade... Principalmente entre os jovens. Na verdade, houve uma migração. Antigamente, ainda é a maior incidência de suicídio entre os idosos. Ainda é, mas está diminuindo e está aumentando entre os jovens. Então, nós vamos analisar o porquê disso, qual é a causa disso. Primeiro que a política brasileira de assistência é voltada para o idoso. O idoso hoje está protegido. Na maioria das cidades brasileiras, quem tem recurso para manutenção e prover a família hoje são os idosos. Tem cidades no Brasil que a maior renda provém da Previdência, do INSS. Os idosos que pagam a pensão dos netos, eles que mantêm a alimentação dos netos, então estão valorizados. E com os subsídios de algumas medicações que os idosos receberam, os idosos querem viver cada vez mais. Porque eles têm recurso, eles conseguem continuar a sua vida sexualmente ativa, o que não ocorria anteriormente. O que acontece? O jovem, ele está desprotegido. Porque essa mesma política que tem de proteção ao idoso, não tem de proteção ao jovem. Aquele programa do primeiro emprego não funcionou. Então, o jovem hoje, quando ele vai disputar um emprego, ele disputa com milhares de jovens. Quando ele vai disputar uma vaga na universidade, ele disputa com milhares de jovens. Então, ele está numa situação de uma concorrência desleal. Então, essa vulnerabilidade é cada vez maior. Esse mesmo problema que nós temos no Porto Alegre, que é a cidade que tem a maior incidência de suicídio entre jovens, junto com Curitiba, esse tempo ocorreu no Piauí. Pois é, mas aqui, a gente vive até numa fase chamada de pleno emprego. Os jovens estão tendo mais acesso até à educação. O que define, então, e por que nos estados do sul os índices são maiores? São mais jovens que cometem o suicídio? Sim, Porto Alegre e Curitiba, essas duas cidades. Nós temos aqui uma pesquisa. E das cidades do interior também tem um número grande. Também, e é muito grande. Mas, aqui em Porto Alegre, nós temos uma pesquisa que a doutora Blanca Verlang e a professora Vivian Rocho Borges promoveram, lá da PUC, com 584 jovens. E constataram que 36% desses jovens têm desesperança. Eles acham que eles não têm chance no mercado. Entendeu? Uma coisa relacionada ao trabalho, ao desempenho profissional. É, e também, muitas vezes, a capacidade deles de brilhar. Então, é o seguinte, se instituiu que nós temos que ser campeões, nós temos que ser o primeiro. Isso é uma grande bobagem, porque isso nunca ocorreu. Numa Copa do Mundo, só um ganha, os outros todos perdem. Numa maratona, só um ganha, todos os outros perdem. O Brasil ficou de 1970 a 1994, durante 24 anos, sem ganhar uma Copa do Mundo. E sempre se achou que era o melhor do mundo. Mas não era. E compareciam todas as vezes e achando que tinha. Mas não era. E assim é a vida. Então, os nossos jovens, eles não estão treinados e capacitados para suportarem as frustrações. E muitas vezes, eles foram muito protegidos e não foram que nem a nossa geração. A nossa geração, ela foi uma geração que, aos 18 anos, nós tínhamos que ir para o quartel, que serviu ao exército. E depois, quando chegar do quartel, o paizinho dizia, vai tocar a tua vida, vai te virar. Hoje, 18 anos, é um nenê, é um bebê. Aos 30 anos, continua em casa, recebendo internet de graça, telefone de graça. E a mamãe não quer que a criancinha saia de casa. Então, a adolescência hoje foi até os 30. Agora, isso tem uma razão de ser. Porque a perspectiva de vida aumentou também. Tinha a maioria das pessoas morrindo com 50 anos, depois morrindo com 70. Mas essa proteção, esse pseudo aí, apoio emocional de ficar em casa, isso não dá até mais sustentação? Ou pelo contrário? Pois é, mas acontece que eles não se preparam para enfrentar a vida sozinhos. Eles estão despreparados para isso. Entendeu? E eles não têm uma cobrança e uma exigência. E quando fazem essa cobrança e essa exigência, eles se desesperam. Agora, voltando assim, por que é importante falar, doutor Ricardo? Por que é importante falar, muitas vezes, porque eu venho de uma escola de jornalismo em que se evitava publicar notícias sobre suicídios. E hoje já temos uma tendência, eu vejo o senhor mesmo no corpo clínico lá do Mãe de Deus, que fizeram até uma cartilha para se falar mais. Essa cartilha é voltada para a mídia. É que é o seguinte, o fato de você esconder um problema, você não resolve o problema. Para te resolver um problema, tem que ter conhecimento do problema, saber primeiro que ele existe. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe que Porto Alegre é a cidade com a maior incidência de suicídio entre jovens. Que 36% dos jovens de Porto Alegre têm desesperança. Se uma pessoa tem desesperança, ela tem depressão. Então, se tu sabe que existe esse problema, tem que ter uma solução para esse problema. Ou nós vamos tapar o sol com a peneira, ninguém fala nada e está tudo resolvido. Na Alemanha era assim. Na República Democrática... Na Alemanha pós-guerra? É, na Alemanha pós-guerra. A parte da Alemanha que ficou sob o julgo comunista, era proibido falar em suicídio. Então, eles tinham estatística de tudo lá. De suicídio era proibido. Por que era proibido? Porque cada vez tinha mais. E aí eles não resolviam. Até que eles se deram conta que tinham que resolver esse problema. Hoje a Alemanha é um dos países que tem menos suicídio. A Suécia também. Mas por que lá tem menos suicídio? Suécia, Dinamarca, Finlândia, Malta... E se fosse a questão do clima, né? É. Tem invernos rigorosos e bem longos. Mas o que eles fizeram? Eles detectaram o problema e criaram um programa de prevenção do suicídio. Que é esse mesmo programa que nós estamos trazendo agora para o Brasil. Que já foi validado para o Brasil, através da Universidade de Campinas. E agora nós estamos trazendo aqui para Porto Alegre. Só para você ter uma ideia, há dois anos atrás nós tínhamos 100 suicídios em Porto Alegre por ano. Hoje nós temos 80. Houve uma redução de 20%. No Estado inteiro, houve uma redução de 12%. Porque era uma média de mil, quase, né? Mil, mil. Já teve 1.158. Nossa. E nós conseguimos reduzir para mil, 1.026. Varia. Então, você só resolve um problema quando você enfrenta o problema. Agora, se você quiser ignorá-lo, e outro problema é a questão da mídia, é que na década de 40, o governador do Estado do Rio Grande do Sul proibiu a divulgação do suicídio. Tem um decreto do governador que proibia, era proibido falar em suicídio. E isso resolveu o problema? Não. E quando a gente tocou nessa questão, que a Secretaria Estadual de Saúde tinha que enfrentar o problema, houve uma resistência muito grande. Porque os gestores diziam assim, ah, vai queimar o nosso filme, vai ser outro índice que nós somos o primeiro do Brasil. E noticiar um suicídio, tem alguma demonstração de que aumentam os casos? Olha, tem que saber como noticiar. Se a gente fizer uma notícia sensacionalista, muitas vezes nós temos uma imprensa ainda. Eu acho que é muito mais sobre homicídios. É, porque na verdade não se noticia ainda. Vou te dar um exemplo. Todo final de semana, todo final de semana, tiveram 20 acidentes de trânsito com morte e 20 homicídios. E todo fim de semana nós temos no mínimo 9 suicídios. Por quê? Porque todos os dias, no Núcleo Grande do Sul, nós temos 3 suicídios por dia. No Brasil são 25. Ou seja, mais de um por hora. Mais de um. Só que você tem uma ideia. São 9 mil suicídios no Brasil. Isso equivale a 30 Boings lotados com 300 lugares. Tu imagina, 30 Boings daria 2,5 Boings por mês que cairiam. Então é um número muito grande. Então esse problema do suicídio é um problema de saúde pública. Por quê? Porque ele atinge um número muito grande. Há mais de 10 anos, mais de mil gaúchos se matam por ano. Deixa eu lhe pedir licença um pouco. Está importante. Eu quero debater outras coisas com o senhor. Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Agora é hora da gente falar. Temos dicas aos cidadãos. A Mariana Baile já está chegando aqui. Muito boa noite, Lena. Boa noite, Lena. Boa noite, Mariana. Que eu estava vendo aqui. E boa noite você de casa. Hoje eu vou falar sobre os direitos dos travestis e transexuais. A ONU, a Organização das Nações Unidas, está realizando uma ampla consulta pública com pessoas de diversos países para traçar os objetivos de desenvolvimento do milênio. E parte desses objetivos, dessa consulta pública, nós já temos acesso a alguns resultados. Essa pesquisa vai continuar. Mas hoje eu trago alguns resultados sobre esse assunto. Aqui no Brasil foram ouvidas pessoas das cinco regiões do país e também foram aplicados mais de 3.500 questionários online em que a população pode responder, opinar e trazer sugestões. Então, com relação aos direitos de travestis e transexuais, a principal dica e sugestão que ficou a reivindicação da população é a questão da eliminação dos preconceitos e redução de todas as formas de preconceito. Não apenas contra os travestis, mas também contra todas as minorias sociais. Daí a gente pode incluir outras pessoas, minorias, mulheres, crianças, questões raciais, étnicas, enfim, a diminuição do preconceito num sentido bem amplo. E daí a gente pode refletir sobre essa questão de uma mudança de comportamento e de aceitação das diferenças mesmo. E especificamente com relação a esse grupo de travestis e transexuais, o que ficou de resultado mais claro é o seguinte, é a questão da educação. As pessoas têm acesso à escola, muitas vezes, mas na maioria dos casos não conseguem ter a permanência na escola, o que leva a uma grande evasão escolar. Por quê? Porque muitas vezes o ambiente escolar não está propício para lidar com as diferenças, para aceitar aquele aluno, aquela pessoa com alguma diferença que não está dentro daquele padrão cultural. Os professores não sabem muito como lidar com essa questão, trabalhar isso em sala de aula e as pessoas acabam sofrendo bullying ou, enfim, passando por essas dificuldades. Então, Lena, o que ficou nessa pesquisa? A questão da educação é a principal reivindicação e também que as pessoas possam mostrar sua identidade de gênero, tanto na escola quanto depois no mercado de trabalho. O acesso à educação é fundamental para que depois possam ter acesso ao mercado de trabalho, se colocar numa empresa, se colocar no mercado e conseguir boas possibilidades no futuro. Portanto, a gente fica de olho, acho que é uma pesquisa muito importante, válida, porque vai trazendo esses... Com toda certeza. E é uma pesquisa que é feita no mundo todo e que é importante, um bom desafio dos nossos tempos, aliás, um dos principais desafios dos nossos tempos é essa vivência com as diferenças. Com certeza, Lena, e aqui no Cidadania a gente sempre aborda isso. Batendo sempre nisso. Com certeza. Acho que é importante, fica aí a dica para os nossos espectadores, a gente vai estar sempre acompanhando e trazendo novos resultados. Obrigados. Por hoje eu fico por aqui. Obrigada, querida. Até amanhã. Até. E a Organização Mundial da Saúde, ela também está atenta a essa nossa questão, desse nosso assunto do dia, doutor Ricardo? Também. Até eu queria chamar a atenção que entre os grupos de vulnerabilidade do risco do suicídio estão também os homossexuais. E existe uma coisa que a gente tem que traçar. Por quê? Porque ainda há um preconceito, apesar de tudo. A questão de aprender a conviver com a diferença. É. Então, e o que ocorre? Então, essa dificuldade, as pessoas colocam a sua opção sexual como sendo a opção número um da vida. Não é também a opção número um da vida. Mas ela não pode ser discriminada por isso, né? Não. Ninguém pode ser discriminada por nada, por religião, por cor. Mas a gente já continua falando, a gente faz agora um breve intervalo e já voltamos. Dos 20 municípios brasileiros com maior incidência de suicídios no Brasil, 13, 13, em mais da metade, estão aqui no Rio Grande do Sul. Quais são as principais causas? Como identificar as pessoas com tendências ao suicídio? Este é o assunto do programa de hoje, quando nós estamos recebendo o coordenador do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Sistema de Saúde Mãe de Deus, o psiquiatra Ricardo Nogueira. Quais são as evidências? As pessoas deixam o rastro suicídio antes de cometer? Muito antes ele deixa? Sempre, sempre. Elas deixam a vida muito clara. Então, eu vou dar um exemplo. Ameaças ao cônjuge. Eles ameaçam que vão matar, que vão se matar. Começam a fazer uso exacerbado de álcool e drogas. Esse é o principal. Pequenos acidentes de trânsito, uma batidinha aqui, uma derrapada ali, bate num poste. Eu tenho um paciente que destruiu quatro carros e ninguém via. O cara destruiu, perda total, quatro carros. Ninguém se deu conta. Primeiro, procuram ajuda. Na pesquisa que nós fizemos, nós pesquisamos 180 suicídios. Todos procuraram ajuda seis meses antes. Em médicos, em clínicas. Ele tem dois casos clássicos. Tem um em Santa Cruz do Sul, um senhor, que ele ia sempre na emergência e dizia, eu estou com o coração partido. E o pessoal dizia, não, mas o coração não se parte, o coração não dói. Ele dizia, eu estou com o coração partido. Aí fizeram o dobro. Mostraram para ele, estava repartido em quatro pedaços. Dois hábitos, dois ventrículos. E não resolviu o problema do homem. No sexto mês, ele se matou. Sabe qual era a causa? Ele tinha enviuvado. Ele tinha perdido a mulher dele há seis meses atrás. E aquilo partiu o coração dele. Ele não conseguiu terminar. Existe uma síndrome que se chama síndrome do coração partido. É quando a gente perde alguém. Ou por morte, ou por abandono, ou por rejeição. Porque a depressão só tem três causas. Que são essas três que eu acabei de citar. E as pessoas não veem isso. Uma pessoa que começa a beber, de uma hora para outra começa a beber demais, porque se separou, porque está magoada, porque está triste. Mas e o jovem? O jovem tem essas mesmas traves? O jovem se isola. Ele se isola. Ele fica dentro do quarto dele, ele não sai. Ele fica 24 horas dentro da internet. Aí as meninas vão fazer anorexia ou bulimia. Vão entrar nos sites que têm isso. Os meninos muitas vezes vão entrar nos sites que ensinam o suicídio. Lamentavelmente tem isso. Nós já tivemos dois suicídios em Porto Alegre, monitorados por sites internacionais que ensinam como fazer. Tá, mas isso, como é que o pai pode... Qual é a devida, assim, a diferença? Porque é uma linha tênue ali, né? De que o jovem está no quarto porque é um adolescente, quer ficar mais preso, quer curtir mais internet. Não é normal isso. Alguém passar 24 horas por dia sem comer, sem beber, sem tomar banho. Bom, aí o senhor está apresentando outros traços, sem comer, sem beber, sem tomar banho. Não, ou ficar no quarto o tempo inteiro, aí não sai, não vai procurar os amigos, não tem amigos, está isolado, isolacionista. Isso não é normal. E toda pessoa que comete o suicídio, ela tem, assim, o senhor falou, em depressão. E quando a gente vê, né, pensa na depressão, pensa uma pessoa, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa fechada, necessariamente assim, uma pessoa que tem traços de alegria, que chega, ela também pode... Também, os bipolares. As coisas maníacas. Sabe a dona do baile? Aquela que dança, 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 chega no fim do baile, ela não fica com ninguém, ela cai em depressão. Mas ela está tão triste, tão triste, que ela tem aquela euforia. Então, as pessoas muito eufóricas, que não param, que vivem todas as noites na balada, todas as noites alcoolizadas, todas as noites cheiradas, agressão. De uma para outra, a pessoa começa a ficar agressiva dentro da escola, começa a chegar atrasada, não vai na aula, só fica dormindo. Que diminui a sua produtividade no próprio emprego. Não consegue manter a sua capacidade produtiva. Então, são sinais tão óbvios e que a gente se nega a ver. Mas você acha que a negação, o senhor está falando e parece que isso a gente encontra em algum momento da vida, alguém pode passar por isso. Mas todos nós vamos passar por isso. Mas não necessariamente, não quer dizer que vamos cometer um suicídio. Não, não cometer um suicídio. É isso, o que faz essa diferença? Não, a diferença é o seguinte, cometer o suicídio, a maioria não vai. Vou te dar um exemplo. Em cada 100 pessoas, 17 pessoas pensam em se matar. 5 planejam e 1 executa. Sim, isso é verdade. Então, o pensamento ocorre. Em uma situação de frustração. Vou te dar um exemplo. Foi demitido. Tu vai te desesperar. Tu vai achar que o mundo acabou, que tu trabalhou aqui nesse emprego durante tantos e tantos anos, que não vai ter oportunidade. Então, tu te desespera, num primeiro momento. Num segundo momento, a Rede Globo te liga e te contrata. Aí, tu vai agradecer a Deus que te demitiram. Mas, naquele primeiro momento, tu não pensa nisso. Mas, algumas pessoas, num primeiro momento, seja por coisas até menores, podem pensar no suicídio. Depende o menor, se pode ser menor, para ti. Vou te dar um exemplo. Uma menina de 15 anos, que foi traída pelo namorado, isso é o fim do mundo. Está entendendo? Para aquela menina de 15 anos. Ou a menina que internou na emergência do Mãe de Deus, porque a mãe proibiu ela de ir no debut da prima, para castigar. Mas, que na hora ia deixar. Ela tentou se matar. Porque, para ela, aquilo é a coisa mais importante. Mas, essa menina pode tentar outras vezes. Claro. Na maioria das vezes, ninguém se mata na primeira tentativa. Em média, na quinta. Até isso, sim. Na quinta, sim. A primeira tentativa ocorre hoje. A segunda, daqui a 30 dias. A terceira, daqui a 180 dias. E essas outras duas são imprevisíveis. Pode ser daqui a um ano, daqui a dois anos ou dez anos. Mas, é isso que ele perguntasse. Se tem uma decorrência grande de tempo, assim, ou se ele... O suicida é como um drogadicto, como um alcoolista e um drogadicto. Não existe ex-alcoolista nem ex-drogadicto. Existe alcoolista em atividade ou em abstinência. O suicida é a mesma coisa. O suicida é um vulcão. Ele não precisa estar em erupção o tempo inteiro. O Vesúvio ficou mais de um século sem entrar em erupção. Eu tenho um paciente meu que se matou aos 86 anos. Ele ficou 36 anos ameaçando que ia se matar. Aí, ninguém mais acreditava. Aí, aos 86, ele se matou. Então, o suicida é um suicida em potencial sempre. Ele nunca vai deixar de ser. Mas, ele pode morrer de outra coisa. Não morrer necessariamente. Doutor Ricardo, assim, os três sinais básicos, assim, para deixar, para ficar, que as pessoas que estão em casa possam acompanhar seus parentes, seus afetos, seus amigos. Sinais básicos, assim. Toda pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, separação, desemprego, insucesso. Então, a pessoa que não consegue obter emprego, não consegue ser aprovada, ser reconhecida, valorizada. Mas, a principal delas é a situação de litígio afetivo, amoroso, conjugal. Emocional. Emocional. Então, nessas horas, nós temos que estar do lado dessas pessoas. Não podemos nunca deixar ninguém estar numa situação dessa sozinho. Porque a solidão é má companheira. Então, nós temos que estar juntos. Esse é o principal. Então, assim, todo psiquiatra, ele não é um psiquiatra da hora da consulta. Quando eu sou teu psiquiatra, eu sou teu psiquiatra 24 horas. Eu tenho que ficar disponível 24 horas do teu lado para o que der e vier. Então, esse é o nosso trabalho. Na verdade, o que a gente coloca para os nossos pacientes é que eles têm que continuar aprendendo a sofrer e sonhar. Nunca deixar de sonhar. Isso, mas o sofrimento também é inerente. Mas tem que ter o sonho. Tá certo. Muito obrigado. É sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigada pela vinda hoje aqui. Até uma próxima. Eu gostaria de falar de um assunto desses, né? Porque eu acho que esse assunto não é prazeroso, mas... Próxima vez vamos falar de festa de alegria também. Vamos falar sobre mania. Mania? Então, vamos. Vamos. Tá combinado. Tá bom. Então, e o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e voltamos amanhã às sete da noite em ponto com mais informações, com mais análise aí de coisas do nosso conhecimento.